Já voltamos em uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Montes Claros, nesta manhã, discutiu sobre a situação do transe especial, que assegura transporte de portadores de deficiência com mobilidade comprometida em veículos especiais. José Wilson teve poliomielite, conhecida como paralisia infantil, aos 8 meses de idade e nunca andou. Utilizou o transe especial quando fazia faculdade. Ele aprova o serviço, mas diz que a dificuldade é o agendamento. O transe especial com certeza tem feito um bom trabalho, mas a gente infelizmente esbarra com a questão do agendamento, o que impossibilita das pessoas irem e vir, escola, médico. Então é um trabalho que tem sido muito procurado, mas que infelizmente atualmente a gente esbarra com essa situação. Já a filha de Dona Armênia tem paralisia total e também precisa do transe especial, mas encontra algumas barreiras para usar o serviço. Fala que já não tem vaga, que já preencheu as vagas todas, já não tem transporte mais. A aposentada conta que já viveu uma situação constrangedora, quando o veículo não pôde levar ela e a filha na porta de casa em um dia de chuva. A última chuva que teve, já vinha da escola com ela, no transe especial. Chegou no asfalto, o motorista pegou e falou, agora a senhora tem que descer, porque a ordem que nós recebeu lá do LC Trans, se chover, não é para entrar em bairro que não é asfaltado. Uma audiência pública nesta quinta-feira, proposta pelo vereador Valci da Ademoc, reuniu autoridades ligadas ao transporte público e debateu os problemas enfrentados pelos usuários. O objetivo principal foi alcançado, que era trazer o usuário para ele falar das suas demandas e as queixas do transporte público no nosso município. Então o transe especial, quando foi criado em 2006, hoje 12 anos de vida já do transe especial, era exclusivo por cadeirante e mobilidade reduzida. E esse número vem crescendo muito, por quê? A saúde não tem um transporte, a educação não tem um transporte acessível e a nossa cidade também, hoje, não é uma cidade acessível. Então tem uma frota toda de ônibus aí, que nem elevador, 100% acessível, mas a pessoa com deficiência não consegue chegar no ponto de ônibus, aí tem que pedir o transe especial. E aí engarrafou, o agendamento é difícil e não consegue mais vagas. O presidente da MC Trans explica como é feito o agendamento do serviço. O agendamento ele é realizado na par da manhã para os três turnos. Assim que termina as vagas disponibilizadas, aí só recomeça depois no outro dia. Ela tem que ser diária porque nós não sabemos o que o usuário precisa, se ele precisa de hoje, precisa para amanhã. Então por isso que ela é feita diariamente, ou seja, todo dia de manhã ela é agendada. A presidente da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros esclarece que há critérios para a utilização do transe especial. É importante ressaltar que o transe especial é justamente para aquelas pessoas que não tem condição de pegar o carro convencional. Haja vista que todos os carros das linhas, são 135 carros de operação, eles têm o acesso. Ou seja, o elevador e toda a questão da acessibilidade. E o transe especial é justamente para atender aquelas pessoas que não têm essa acessibilidade nem para o elevador. Com relação ao problema enfrentado por dona Armênia, que mostramos no começo da reportagem, Jaqueline diz que o caso deve ser denunciado. Nós trabalhamos em torno de 800 funcionários das duas empresas. É claro que nós temos todo o atendimento voltado para o cliente, mas há algumas situações que fogem do controle das empresas. Por exemplo, acessibilidade em algumas ruas que não têm condições do veículo trafegar. Aí tem que ser comunicado à MC Trans, que infelizmente aquele itinerário não pode ser cumprido em função disso aí. Então tem que ter uma comunicação prévia à MC Trans. E o motorista a todo momento está mensurando, está verificando se aquela linha dá condição de segurança ou não. Então tem que ser avaliado nesse caso o que aconteceu. E também, se tiver qualquer tipo de atendimento que não corresponda, a pessoa tem que reclamar, tem que procurar os órgãos competentes, justamente para a gente buscar a melhoria do serviço aí. O Trans especial começou a circular em Montes Claros em 2006, na época com quatro veículos em operação e outros dois reservas. Atualmente, 12 anos depois, o número de veículos que fazem o serviço são nove e outros dois ficam em reserva. O aumento é considerado pequeno, dado o número de usuários que quase triplicou. Atualmente, 900 pessoas são inscritas e utilizam os serviços. Esse novo contrato de licitação vai ser aumentado a frota que vai fazer o serviço do trans especial. Obviamente, mais ônibus, mais vans vão estar transitando e, obviamente, vai buscar as pessoas nas suas residências. Há uma data para que isso ocorra? Esse ano, provavelmente, a licitação deve estar sendo aberta até outubro, né? Parece que até outubro, aí sim, a gente já está fazendo um estudo técnico para ver quantos veículos vão ter que colocar mais para poder atender, porque hoje são quase mil usuários que fazem o trans especial. O trans especial funciona de segunda a sexta-feira, nos horários de 6 da manhã às 11 da noite. E vamos saber agora como fica o tempo em Montes Claros e outras cidades para esta sexta-feira. Em Montes Claros, o tempo deve ser com sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A temperatura mínima fica em 18 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Cônego Marinho, sol com algumas nuvens, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Campo Azul, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Na cidade de Luislândia, os termómetros oscilam entre 18 e a temperatura mínima e 30 graus a máxima. E agora o esporte aqui no Vim TV Notícias, onde teve jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro levou a melhor e garantiu a vantagem contra o Atlético Paranaense. A partida de volta será no dia 16 de julho, um dia após o fim da Copa do Mundo, com o Cruzeiro aí tendo a vantagem do empate. E se por um lado a torcida celeste comemora, o torcedor atleticano está de bronca. Ricardo Oliveira para a bola! Meu Deus! Atenção! Luan para a bola, menino maluquinha! Tem que ter tranquilidade porque o garoto não pode desperdiçar mais. Lá vai o Silva para a bola! Bola! Tomando posição, Roger Guedes, capricho artilheiro. Lá vem ele, Roger Guedes, bateu! E o Vitor coloca o Atlético na sequência dos pênaltis. Para a bola, Vitor androu! Caixa! Gol! Essa foi a terceira desclassificação em menos de 40 dias. Para o técnico Tiago Larguin, o time lutou muito, mas não conseguiu. A gente tem que focar agora nessa competição que nos resta. Estamos bem nela, estamos começando bem com os pés. A gente lamenta a desclassificação hoje nos pênaltis, dois empates, mas tentamos a vitória, jogamos. Tivemos um bom primeiro tempo, chances de gol no segundo tempo também, para definir a partida, mas não conseguimos. Bola para frente, foco no brasileiro. Tiago, por que a substituição do Luan? Ele sentiu alguma coisa ou foi mesmo opção tática? O Luan já vinha com esse desgaste ali, então optamos hoje por iniciar o meio campo com o Blanco e o Cazares. E o Cazares também já vinha jogando já há um tempo, então foi só uma opção mesmo e o Luan, poupamos ele de uma forma que ele precisava de ser poupado nesse caso. Larguin, uma pressão que aumenta o resto brasileiro para o Atlético. Como é que vocês, a diretoria, os jogadores veem a temporada agora apenas o brasileiro em busca de título e retorno a Libertadores? A gente entende, a gente entende o torcedor, mas também sabemos que é o trabalho que fizemos o melhor possível aqui. Como dois empates, o jogo lá no primeiro jogo, a gente dominou o jogo, teve muita chance, hoje aqui fizemos um bom primeiro tempo, mas uma eliminação dos pênaltis, uma coisa que acontece. Então a gente tem que reunir as energias, focar nesse jogo de sábado, campeonato brasileiro, a gente tem tudo para fazer uma boa competição e eu acredito nisso. Por que essa diferença do primeiro para o segundo tempo, Tiago? O que teria acontecido, alguma coisa? Não, absolutamente, foi uma questão de jogo, de encaixe ali, de volta no intervalo, a gente sempre pede para voltarem ligados o máximo possível, mas às vezes a coisa não acontece, né? A gente acreditou também que conseguiria fazer um ótimo segundo tempo, eu acho que assim, o desempenho foi, os jogadores tentaram dar o máximo ali, mas acabou se indo para o 0x0 e foi para os pênaltis. O Galo agora, vira a chave e se concentra o foco no superclássico de sábado contra o Cruzeiro, às 4 horas da tarde, no Independência. E na volta do intervalo, novo calendário letivo é divulgado pelo Montes após greve dos docentes.